Bom dia a todos, em especial para o Luiz, o Rivas, que aceitou o nosso convite de estar aqui no Congresso para falar sobre o seu lançamento do livro Transcomunicação Fácil, que ele está lançando aqui no 39º Congresso Espírita de Goiás. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui. E antes da gente começar a falar sobre esse livro, eu gostaria de que você falasse para nós quem é o Luiz Rivas. Ok, muito obrigado aos amigos pela oportunidade, aos que estejam nos assistindo, um abraço fraterno. Eu não sou brasileiro, já dá para perceber pelo sotaque, né? Eu estou há 25 anos no Brasil, eu sou peruano, e mesmo radicando tanto tempo, ainda continuamos com aí a nossa língua mãe. Mas vamos falar aqui sobre esse trabalho de transcomunicação. Temos escrito vários livros, várias publicações, alguns muito conhecidos com a Turma da Mônica, em uma parceria com Maurício de Souza, Alamitch, pela Editora Boa Nova, foram produzidos. Muitas crianças conhecem as nossas obras. Temos outras produções também, como esta coleção chamada Espiritismo Fácil. Este é o quinto livro da coleção, e no meu caso, eu sou designer gráfico. Então, além de escrever, eu também faço todo o visual, o layout, apresentamos em forma de infográficos. É um novo estilo na literatura espírita, de apresentar livros, textos curtos, em formato de perguntas e respostas, e muito gráfico, para um fácil entendimento. Esta é a proposta, que tem dado muitos bons resultados. Então, nós estamos aqui, somos aprendizes, tenho já 30 anos aprendendo o Espiritismo, sempre e sempre, e agora, nessa nova etapa, com a transcomunicação instrumental, que é o contato com os Espíritos, através de aparelhos eletrônicos. Então, essa transcomunicação fácil, Luiz, ou TCI, muita gente conhece pela sigla, poderíamos explicar brevemente o que seria isso? Ok, a palavra transcomunicação instrumental, ou TCI, é uma palavra criada nos anos 80, pelo Sr. Ernest Senkowski. Até os anos 80, não existia nenhuma palavra para designar esse tipo de comunicação. Já tinha acontecido nos anos 50, algumas captações de vozes, de áudio, outras pessoas por fotografia, imagens, alguns vídeos, mas não existia uma palavra. Então, o professor Ernest Senkowski, ele que cria a palavra transcomunicação, instrumental no estudo para diferenciar da chamada transcomunicação mediúnica, que seria através de médiums, a que todos nós conhecemos, e Allan Kardec estudou tão bem. É interessante porque foi no começo do século XX, final do século XIX, que surgiram os primeiros aparelhos de comunicação, o telefone, rádio, gravador, graças aos trabalhos dos pioneiros, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, e nós temos que destacar o padre Landel de Moura, brasileiro, cientista, que ele é o pai do telégrafo sem fio, e a ideia do padre Landel era conseguir um telégrafo sem fio com o mundo espiritual. Não conseguiu, encarnado. Mas o padre Landel também é o pioneiro na questão do telefone, do rádio, embora que ele não patenteou. Então, a patente ficou com o Marconi e outros. Então, o que eu quero falar com isso? É porque hoje, no mundo espiritual, os espíritos que coordenam o trabalho da transcomunicação são justamente eles, Erison Tesla e o padre Landel de Moura. Então, junto com outros. Aqui no livro mostramos está Madame Curie, que é o espírito, a primeira mulher prêmio Nobel, o William Conrad, que é o criador do raio-x, está Faraday, está Denis Gabor, o criador do holograma, entre outros grandes cientistas técnicos, somados nesse trabalho de incentivar aos técnicos da terra no aprimoramento dos equipamentos, como também aos transcomunicadores nessas tentativas de comunicações entre os dois planos. Muito interessante saber que a gente tem um brasileiro, que há muito tempo atrás começou a fazer esse tipo de investigação. E agora, falando brevemente, como que acontece o TCEI? A gente convida todos também para comprar o livro, que ali está detalhadamente como ocorre o processo, mas aqui a gente tem perdido curto de tempo. Então, o Luiz vai estar explicando aqui para nós, resumidamente, como acontece esse fenômeno. Ok. Bom, a ideia foi criada com os aparelhos e o objetivo era conseguir por eles o contato. Os espíritos já têm conseguido, por aparelhos, por objetos, comunicações, como a escrita direta, materializar uma mão e escrever na parede, por exemplo. Isso é um fenômeno. Agora, se eles conseguem manipular, ou via ectoplasmica, ou materializar textos, ou imagens, rostos, poderiam, sim, também utilizar os aparelhos. O primeiro grande contato vai acontecer em 1956, na Suécia. E olha, aquilo que o Chico Xavier fala, o telefone toca do lado de lá. Porque o cineasta da Suécia, ele é ucraniano, mas morava na Suécia, ele estava querendo gravar vozes de aves, sons de pássaros de aves. E então, enquanto ele estava captando nos jardins de Estocolmo, perto de sua casa, quando volta ao seu lar, ao escutar, vê que há uma frase. Eu vou ser literal, porque está aqui na obra. A frase que vai ouvir é a seguinte. Aqui está o senhor Ernest, perdão, Friedrich Jurgensen, e a frase é, Friedrich, você está sendo observado. Friedrich, meu pequeno Friedrich, pode me ouvir? era a voz da sua mãe que estava entrando no meio das vozes das aves. Então, agora, já com mais pesquisa, os espíritos têm conseguido modular as ondas de som, às vezes de ruído neutro, aquele que pode ser produzido pelas folhas, ventilador, uma torneira, quando se abre água, quando cai esse som, ou uma rádio em uma estação, ruído branco, em estação neutra, então aquele é isso aí que eles poderiam manipular os primeiros áudios, e com isso, num primeiro momento, você não escuta, mas depois, com calma, e aí você consegue captar as vozes. Então, este seria o princípio enquanto há áudio. Enquanto a imagem, é similar, então, em 1985, um alemão que tinha perdido seus dois filhos desencarnados, ele pensou se é possível o contato por áudio, talvez seja por imagem, ele criou um método chamado de Vidicom, ele colocava uma câmera, apontava uma TV em ruído neutro, sabe aquela TV que fica sem canal, sem sinal? E ele faz uma realimentação, um zoom, e aí fica uns cinco minutos sem realimentação, e em algum momento, os espíritos poderiam manipular a luz e produzir uma imagem. Então, ele conseguiu as imagens da filha, depois do filho, e a mais famosa que ele consegue é da atriz atribuída, a atriz Romy Schneider. eu vou mostrar aqui para os amigos que estão online, nós colocamos a foto de Romy Schneider na transcomunicação, dá para ver aqui talvez na imagem, e aqui a atriz quando estava encarnada, aqui os filhos desencarnados, até tem uma imagem atribuída a Albert Einstein também. Mas aqui são os pioneiros, são os primeiros que começaram esse trabalho, e foi criado o Espiriton, o Viricon, e nós conseguimos mensagens chegadas por telefone, e hoje, eu fiz uma exposição no meu país, em Peru, agora em janeiro, e para surpresa minha, das oito ou dez pessoas que estavam, eram pouquinhas, todos tinham experiência de transcomunicação, um recebeu mensagem de WhatsApp de uma pessoa desencarnada, outro recebeu uma ligação, outro tinha visto uma mensagem de texto por e-mail, mas tinha mensagem de parente desencarnado, outra pessoa já estava experimentando com aparelhos aplicativos, então foi surpresa, eu pensei ser algo novo, mas já muitas pessoas experimentando e alguns com resultados muito interessantes, então estamos iniciando, eu chamaria uma etapa que ainda está na etapa da experiência, da tentativa de contato, mas com o avanço dos aparelhos, a inteligência artificial e outras coisas que vão aparecer, há novas gerações de celulares que virão, que coisas boas irão surgir, e tem um detalhe também, antes que esqueçam, nas lives, nas videoconferências, isto é interessante, já participei de uma videoconferência junto com Sonia Rinaldi, uma grande expositora da transcomunicação, e junto com 99 pessoas de outros países, principalmente da Colômbia, estávamos falando sobre a TCI, e olha que interessante, num momento dado, um deles nos avisou que o mouse estava mexendo, outro computador reiniciando e reiniciando, outro congelou, o som sumiu, e em uma fracção de 3, 4 segundos, entrou um áudio, e depois tudo se normalizou, então como ficou gravado, nós ouvimos o áudio e tinha uma mensagem, então os espíritos conseguindo participar de uma videoconferência, é interessante porque não é o primeiro caso, já tem outras pessoas narrando situações similares, inclusive câmeras de segurança, já tem uma pessoa que deixou sua câmera, e a câmera só detecta quando tem presença humana passando, e a câmera começa a se mexer, não tem ninguém na casa, se mexendo, e pelo espelho você vê uma sombra passando e a câmera seguindo, e uma voz entrando, então eu comentei isso com Sônia Rinaldi e ela me disse que os últimos aparelhos americanos de câmera já estão conseguindo isso, então o que que virá à frente? Fica aí a pergunta. Luiz, agora eu quero te dar parabéns, porque como tu falaste, outros países já estão mais à frente no Brasil nessa transcomunicação, porque poucas pessoas conhecem hoje isso aqui no Brasil, muitas não sabem nem o que é falar em Sônia Rinaldi, boa parte do pessoal também não conhece e isso faz tempo que ela já vem com essa pesquisa, inclusive tu teve a oportunidade de conhecer, né, tu podia falar para nós sobre essa experiência um pouquinho? Ah, sim, Sônia Rinaldi é uma pessoa fantástica, ela é uma pesquisadora há mais de 30 anos sobre o assunto TCI, ela conseguiu uma gravação, os espíritos ligando por telefone, ela colocou o gravador e capitou, isso foi nos anos 90, até o ano 2000, 2002, se conseguiam mensagens, mas aí pararam as mensagens, os áudios, e ela tinha essa pergunta, por que não temos mais mensagens em áudio, como se obtinha antes? E foi, ela nos contou que nos Estados Unidos, em uma reunião de materialização, um espírito por fenômeno de voz direta, Leia respondeu que o fato de estar sendo diminuídos esse tipo de contatos, telefone direto, era depois do surgimento das antenas de celulares, isso criou não sei o que, que estava barrando esse tipo de contatos que até nos anos 90 foram comuns, então agora, a partir do ano 2015, começou-se uma nova etapa na transcomunicação com o uso de aplicativos ou aparelhos que conseguem simular emissoras de rádio, e isso é interessante, porque em tempo real, você não escuta nada, você escuta um não escuta nada, mas quando você coloca num aplicativo e você estica o áudio, aí que vem as surpresas, as vozes, as falas, o que eles têm a dizer, e nós tivemos aqui no congresso uma experiência pela manhã, junto com nosso amigo Florencio Antônio, e à noite trouxemos o resultado de uma das três, não deu tempo ainda de analisar as outras duas, a gente mostrou ontem à noite uma das três, e também à noite fizemos durante a pintura mediúnica mais quatro tentativas pequenas, a primeira já estou na metade do áudio, está linda, linda demais, porque no momento tinha música, não tinha música de fundo, e a gente pensou que não vai dar para ouvir nada, mas é impressionante como eles utilizam não só o áudio, também até a música para poder modular, veiam vozes muito suaves, muito bonitas, né, e falando, é uma frase que gostei, que falaram, somos as mensagens do universo mais ligadas a Deus, das frases, e é longa, uma frase composta, das coisas mais bonitas que a gente já percebeu, e ontem que a gente mostrou, pelo menos no áudio recebido, a frase que disse Allan Kardec feliz, eu fiquei tão feliz com isso, eu não esperava uma resposta assim, é claro que algum pode falar, não, mas e controle universal, como é que fica, porque é um espírito por um aparelho, né, nós já realizamos nas nossas experiências, um mini controle universal, fiz dez perguntas com três aplicativos e um scanner, o scanner de rádio, né, e obtive das dez perguntas, sete iguais respostas, três diferentes, e o interessante é que noventa por cento teve resposta a pergunta, mesmo que não tenham idêntica, isso conta apenas com experiência pessoal, nós estamos iniciando a experimentação há um mês, então, eu me confesso ainda muito incipiente, muito novato, na área da experiência prática, a teoria de a gente vem pesquisando antes, mas a prática temos um mês e a gente está aprendendo cada vez mais, a gente vem aprendendo, interessante, por exemplo, no Peru falaram em espanhol, e aqui no Brasil às vezes falam em português, ontem mesmo, tem pessoas que não devem ter percebido, mas quando a gente estava escutando a vozes, eles falaram meu nome, Luiz, e repetiram duas vezes e falaram meu segundo nome, que ninguém conhece meu segundo nome, que é Reinal, que é em francês, meus pais me colocaram esse nome, mas ninguém conhece, e aí os espíritos falaram, Luiz, Luiz Reinal, duas vezes, então eu fiquei impressionado entre as surpresas que a gente leva, tem vezes que a gente faz perguntas, no meio da pergunta vem a resposta, tem vezes que a gente pergunta, vem um áudio que não é audível, e aí eles falam, ouvir ao revés, e a gente tem que colocar ao contrário, e aí está a resposta, então, são muitas experiências que a gente vai observando, e a gente vai aprendendo, e antes que esqueça essa outra questão que é importante, para as pessoas que queiram iniciar essa pesquisa, depois de captar o áudio, a gente leva a um outro aplicativo para esticar o som, e no começo não estavam ficando muito claras as respostas, então a gente perguntou aos comunicantes, a gente pode falar dos espíritos, mas a gente prefere chamar os comunicantes, perguntamos como fazer para ficar mais audíveis, como melhorar a comunicação, e foram eles que nos deram a resposta, colocar, eles falaram da terceira para segunda o tempo, diminuir o tempo, porque fica muito rápido, a gente não consegue ouvir, quando a gente reduz a 0.2 essa velocidade, aí fica audível, então quer dizer que eles estão compactando o áudio, porque na verdade eles têm uma mini fracção para dar uma frase, e ontem foi tão bonito, porque enquanto Florencio pintava, e a gente já ouvido agora, teve palavras, palavras, mas todas ao longo já formando uma frase, então esperamos que futuramente consigamos não somente em imagem também para ou em áudio também como em imagem. Perfeito, e ontem estava um clima muito favorável ali no congresso também, muito emocionante. Eu vi que tu falaste anteriormente das estações, tu poderia falar para nós o que são essas estações e onde elas estão localizadas? Ok, o entendimento por muitos transcomunicadores e a gente também está percebendo é que no mundo espiritual existe uma espécie de estação espacial, tipo um satélite, assim como a nossa estação espacial, onde estão os cientistas, engenheiros, técnicos desencarnados e essa estação chama-se Sight Strom, Sight, Strom quer dizer Sight, Tempo, Strom, Corrente ou Rio, Rio do Tempo. e essa estação Sight, Strom em alemão, a palavra, em alemão, então, essa estação foi criada e parece que tem três áreas, uma área para a América do Norte, América do Sul, Europa, e parece que já agora tem uma área para a Ásia, então, são esses espíritos comunicantes com os quais a gente deve estabelecer o contato, eu vou contar aqui uma, como se chama assim, uma macete, uma dica, é que nossos amigos transcomunicadores dos Estados Unidos nos falaram que quando comece um contato, nós temos que pedir para a estação Seistrom, ou Rio do Tempo, a resposta contato, é como o walkie-talkie, né, quando se fala contato, porque esta é uma resposta positiva que do outro lado estamos em comunicação, né, e fundamental como qualquer contato mediúnico, né, é a sintonia, o que vai permitir este bom fluido entre ambos lados, então, esta estação Rio do Tempo, o Seistrom, parece que tem vários setores, né, não sei se tem, não sei se são várias estações, ou é uma que tem áreas, ainda falta perguntar, mas pelo menos em todos os contatos sempre eles têm falado Seistrom, né, todos, uma única vez me falaram Rio do Tempo, mas é o mesmo. E quem coordena essas estações? E o Padre Lando de Moro está numa dessas estações? Sim, o Padre Lando parece que coordena a área portuguesa e espanhol, né, e parece que o coordenador geral, é o Nicola Desla, tem um coordenador para Estados Unidos, que é Madame Corrine, e aí tem outros também, nós já conseguimos uma voz muito bonita que nos diz que em breve vou receber, falaram eles, em breve vai ser recebido mensagens de Raudive, Constantino Raudive, o grande pesquisador de áudios, a gente fica na expectativa que chegue a ser uma mensagem do Raudive, e a gente fica muito feliz porque o simples fato de receber uma frase ou uma fala já é alegria, agora receber conversas, a gente fica muito emocionado com isso. E a transcomunicação, na tua opinião, ela veio para ajudar a comprovar a imortalidade da alma? Totalmente, a imortalidade, só na comunicação de ontem, isso, posso comentar aqui, porque público, o nosso amigo Florencio, olha que interessante, quando estávamos fazendo o teste, a tentativa no auditório, no primeiro teste, o Florencio fez uma pergunta mental, e ninguém sabia, e no final da mensagem, veio a resposta, a pergunta para ele, ele perguntou a um antigo trabalhador da Casa Espírita, de Salvador, que já desencarnou, ele perguntou se poderia dar uma prova da imortalidade, e se você escuta no final, na final da mensagem, eles respondem, está aí a prova, sobrevivemos, Florencio, agradecemos, esse foi o final da mensagem, e aí o Florencio se encheu da emoção, porque reconheceu a voz, o sobrevivemos, é a voz do companheiro desencarnado, então, são essas pequenas experiências, que vem nos trazer mais uma comprovação da imortalidade, sabemos que ainda está em estado experimental, mas virão novas experiências, e outras pessoas virão trocando informações, porque acredito que isto é uma soma, isto é um começo para principalmente nós espíritas, e até a gente também quer comentar, que ouvimos algumas pessoas ficaram preocupadas, nossa, falaram aliens, extraterrestres, falaram, meu Deus, é que sabe o que acontece? Desde 2015, a gente sabe isto graças a Sônia Reinaldi, desde 2015, a Estação Rio do Tempo, está recebendo inteligências, engenheiros, não terrenos, extraterrenos, chegando lá, e eles estão dando treinamento aos nossos cientistas, e a partir de 2015, às vezes, já estão chegando áudios e imagens deles, nos preparando e não sei para quem, e eu acredito que, por nós espíritas, sabermos que a Casa do Pai tem muitas moradas, temos a mente mais aberta, mas achei que não muito, porque para a gente também ficou assim, meio, mas é o que eles falam, é o que eles falam e a gente está aqui apenas para retransmitir. Então, já foram capturadas imagens extraterrestres? Já, tem várias, aqui no livro, publicamos pelo menos umas seis, de seis, parece, de seis fisionomias ou mundos diferentes, diferentes, né? Então, tem alguns muito conhecidos, são os aviários que tem análise como parecendo corujas, tem outros que tem a cabeça um pouco maior, outros são carecas, outros tem os olhos maiores, outros parecem assim, mais fofinhos, mais baixinhos, são diferentes, mas são humanidades e mais agendadas que as nossas, porque eles chegaram até o nosso planeta, nós ainda não chegamos ao planeta deles, então, acredito que venham nesse momento tão importante desta final da transição para nos comprovar que estão aqui e talvez em breve, em breve não sei quanto tempo, mas possamos ter um contato definitivo com eles. E Luiz, tu falaste que já foi capturado imagens, sons, tanto de pessoas, digamos assim, humanas já desencarnadas como de extraterrestre e de animais, a gente tem alguma transcomunicação que já foi feita de imagem, de animais? Tem, tem, o trabalho da Sônia, ela tem inovado com umidificadores e olha que interessante, a falta de médiums que produzem ectoplasma, os espíritos sugeriram usar o vapor, olha que interessante, então com o vapor e com lanternas em baixa intensidade, os espíritos, com uma foto ou com uma câmera, os espíritos conseguiriam manipular essa fracção de água, de, não é fumaça, a nuvem, o vapor e construir em uma fracção de segundos imagens. então ela tem conseguido de alguns cachorros, de pessoas que tinham perdido seus animalzinhos, mas não só isso, também outros rostos aparecendo e isto me faz lembrar no livro Nosso Lar, quando André Luiz, no final do livro, quando André Luiz está na cidade espiritual e ele tem um contato com os encarnados mediunicamente, então o pai de Lícias ele estava encarnado com 5 anos o menino dorme, se sai do corpo e se materializa lá e eles usam uma cápsula de 2 metros sai o vapor e aí o menino encarnado mas em desdobramento se materializa lá e aparece o rosto do menino e logo há uma transfiguração e torna o rosto adulto fala com Lícias fala com a esposa as outras irmãs e logo novamente volta a sua forma de criança e acorda na terra então isso está no livro não solar e lembre que é uma técnica de vapor em uma cápsula e aí os espíritos conseguiram manipular e esse tipo de técnica poder ser utilizada na terra é interessante além da TV e aquele loop constante diz esse ano 39º congresso espírita de Goiás o tema é o consolador ante os novos tempos qual seria a função da transcomunicação nesses novos tempos na tua visão a consolação fantástica pois do que temos visto nas imagens muitas mães que perderam seus filhos desencarnaram jovens os filhos tem aparecido nos rostos deles e interessante aparecendo mais novos que quando desencarnaram áudios recebidos até o momento como estamos com poucas experiências nós não temos tido um caso a não ser o do amigo Florencio de ontem mas acreditamos que vem como um instrumento de consolo e como um instrumento de comprovação da imortalidade a gente poderia falar aqui muito porque tem muita experiência nesse tão pouco tempo mas ficamos muito felizes e agradecemos muito a Federação Espírita do Estado de Goiás pela oportunidade que nos permite para mostrar essas experiências que vem a somar que vem a colocar para que todas as pessoas interessadas no contato espiritual por aparelhos eletrônicos consigam e estamos facilitando um passo a passo dicas tudo poupando tempo vamos chamar assim como um trabalho rápido e a nossa querida Ivana que é coordenadora do evento a nossa gratidão por tudo isso e esperamos que tenhamos novos resultados e que sejam favoráveis para o trabalho da expansão da doutrina espírita que consola tantos corações e ilumina muitas consciências Luiz quais então são os principais objetivos da transcomunicação e o que te levou a fazer pesquisa sobre esse tema bom o principal objetivo consolar e informar trazer conhecimento o que que me levou eu tive minha primeira experiência de transcomunicação quando ainda morava no Peru ainda não tinha vindo ao Brasil estamos falando de 1900 se não me lembro mas é interessante porque eu comprei um computador novo estava fazendo os primeiros testes de texto não tinha o Word tinha um MS Word uma coisa antiga primitiva mas escrevia e eu lembro que comprei um computador estava testando e tal aí minha tia veio e me disse como é que funciona porque ela escrevia máquina na época máquina de escrever não sei quem lembra da máquina de escrever então como é que funciona você escreve aqui e ela se sentou coloca aí que coloco eu disse coloca assim quem é a pessoa que você mais ama quem é a pessoa que mais me ama colocou a interrogação e agora onde tem o porque na máquina de escrever tinha aquele que passava de lado não aqui é enter aperta enter tá ela apertou enter e apareceu o nome da avó dela minha vice-avó desencarnada chamava-se Naty N-A-T-Y e aí ela ficou chocada aí ela se levantou com medo e saiu correndo e eu fiquei impressionado porque como é possível um arquivo Word não é respostas é só texto veio uma resposta então alguém eu já estava começando estudar a doutrina espírita mas nunca tinha ouvido falar de um contato por computador foi esse foi o início depois conheci transcomunicadores e finalmente já a experiência nos nos aproximou mais disso e a curiosidade eu vou falar a verdade a gente tem muito espírito de conhecer mais Luiz tu pode falar pra nós um pouquinho sobre como funciona essa captação de vozes por aparelhos inclusive você comentou pra nós agora que tem aplicativos de celular pra ser usados tu consegue falar pra nós um pouquinho sobre isso? sim tem aplicativos diversos se você entra na internet agora muitos muitos mas conversando com os transcomunicadores vários deles coincidem em três indicar três e a gente coloca aqui os três com melhores resultados e um deles é o que a gente está utilizando porque ele tem mais ele simula mil estações de rádio e ele não tem palavras ele só tem fonemas não tem não tem palavras e o que é interessante é que ele faz um sistema de random então random é aleatório então começam as palavras a sair sem nenhum tipo de sequência aí que acontece que depois de gravado esticando eles conseguem manipular para que apareçam as frases surjam as palavras então esses aplicativos vem a substituir o antigo rádios e a coisa mais manual e os resultados estão sendo muito interessantes eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui entrevistando parabéns para essa obra maravilhosa e para a gente encerrar aqui com o nosso tempo meio curto eu gostaria de saber o que você espera transmitir para os leitores da tua obra através dela olha eu fico muito atento as informações que o Chico Xavier nos traz porque no programa Pinga Fogo perguntaram ao Chico sobre essas experiências com o mundo espiritual por aparelhos eletrônicos e Chico foi totalmente afirmativo a dar o maior ênfase nesse tipo de trabalhos que iriam a contribuir para a construção de uma nova era cristã no mundo olha a visão do Chico Xavier porque isto vai trazer a confirmação de tudo aquilo que a gente tem estudado na doutrina espírita a gente apresentou por exemplo as fotos das pessoas dando passes câmeras que captam ectoplasma então o avanço das tecnologias virão a somar e a comprovar tudo aquilo que a gente vinha sabendo pelos espíritos dar uma nova visão para a mediunidade a mediunidade no futuro ganhará uma nova etapa e os aparelhos virão substituir uma outra é interessante então o médium do futuro vai poder por exemplo um médico com visão verá onde está o problema será intuído pelos espíritos olha como irá a mediunidade ganhar força nas profissões um abogado criando leis mais justas ou apoiando ou um professor criando aulas ou um artista então a mediunidade ganhará uma nova etapa as faculdades psíquicas serão comuns nas pessoas estou falando já mais a frente e os aparelhos virão para suprir as funções mais básicas com precisão que isso é interessante então nós vemos muito positivo e gostaríamos muito tanto as pessoas que estejam acompanhando e outros que tenham interesse entre em contato conosco vamos trocar ideias e quem sabe se cria-se uma grande rede e com resultados que a gente ainda esteja por ver sabemos que vai ter estamos despertando alguns interesses Brasil afora e a gente fica contente em poder ser intermediários disso mas não só nós todos os que virão como um grande conjunto para a comprovação da imortalidade da alma e o consolo definitivo para tantas pessoas ao saber que a gente sobrevive a morte e que o materialismo está com os dias contados mas me permite fazer mais uma pergunta porque agora a tua fala me fez lembrar a transcomunicação veio para levar o espiritismo à espiritualidade para todo mundo porque tem várias pessoas que não chegam aí no centro espírita que não querem entrar e com a transcomunicação então nós vamos ter acesso a isso sim mas igualmente vem o livro dos médiums de Allan Kardec o princípio da sintonia então é fundamental que a gente mantenha esse mesmo princípio das obras da codificação um grupo de pessoas sérias nós conversamos com os espíritos sérios e eles nos falam sempre prece muita prece para o contato então reforçando as ideias da codificação agora por outro lado se abre também um espaço para o contato com o mundo espiritual vamos ver o que nos depara o futuro mais mais um meio de contato com o mundo espiritual e cada vez ficará mais evidente câmeras fotos registros quem sabe algum dia algum dia conseguir textos e se conseguimos textos poderemos ter um livro do mundo espiritual direto olha que coisa vamos esperar mais uma vez muito obrigado por tua presença aqui agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você pessoalmente e convido a todos para adquirir o livro do Luiz Transcomunicação Fácil aqui no nosso stage da livraria ou também pelo site livraria.feg.org.br Obrigada Muito obrigado Tchau Tchau Obrigado.